E aí, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu tô trazendo o meu irmão pra gente fazer uma tag, gente, uma tag de irmãos. Já fizemos esse vídeo há um tempo atrás, eu não sei a data certa, mas está aqui nos cards pra quem quiser assistir. E nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntinhas de uma tag, pra ver se mudou muito do último vídeo que a gente fez até esse daqui. Ó, tá aparecendo aqui pra vocês o vídeo que nós gravamos junto. Eu tô trazendo aqui comigo o meu irmão Aquiles, pra quem não conhece, dá um oi aí pra galerinha. Oi, gente! Fala quantos anos você tem. Eu tenho seis. Seis anos. Vou completar sete. Uhul, bate aqui. Gente, ó, a gente vai gravar um vídeo do meu aniversário aí, ó. Tá rolando pra vocês aí também. Seu aniversário aí não chegou. Só tenha paciência aqui, seu aniversário vai chegar e você faz esse vídeo. Mas antes do vídeo começar, deixa muito like. Muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Me sigam também lá no meu Instagram, que é... Alice e pessoa. Posso te ver as coisas lá pra vocês, então aproveita e me segue lá. Mas enfim, vamos deixar de enrolação, né, Aquiles? E bora responder. Bora começar. Bora começar, galerinha. Eles amam esses vídeos que eu gravo com ele, então ainda é porque eu vou estar chamando vocês de galerinha, tá? Porque é pra ele, tá bom? A primeira pergunta é... Quem é mais velho? Eu acho que o Aquiles é mais velho. Não, eu sou mais... Tu tem 60 anos. Eu tenho seis anos. Tô brincando. Eu sou mais velha. Oito anos de diferença de mim com ele, né? Seis. Seis. E eu tenho 14. Vou fazer 15 esse ano. Ele vai fazer 7 esse ano em abril. Qual o apelido entre vocês? Eu chamo... Quando ele tá legalzinho, tá? Eu chamo ele de Aquiles. Não chamo... Tiruá, né? No caso, Tiruá. Fica Aquiles. Quando eu tinha cinco anos, gente, ela falava de mim de Quiles. De Quiles. É verdade. Agora eu mudei de Aquiles. Né? E você me chama de qual apelido? Eu vou escolher ainda, gente. Ele não me chama de apelido, não, gente. Ele me chama de Alice. E às vezes ele chama de Alice. Mas é muito raro. Ele me chama de Alice, né? Uhum. Alice. A outra pergunta é... Qual a brincadeira favorita de vocês? Ah, a minha... A minha... O que eu mais gosto é pega e esconde-esconde. É, ele ama fazer essas brincadeiras. Ele ama demais brincar com isso. E a minha... Eu acho que eu gosto de brincar de luta. Assim, ó. Tchaca, 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 tchaca. Eu sempre ganho? É, você sempre ganha, mas... É, gente. Mas algum dia eu vou... Eu vou... Eu vou tentar... Eu vou tentar ganhar. Vai tentar, né? Será que vai conseguir? Eu espero. Qual a comida que vocês mais gostam? Ah, a minha é cuscuz de macarrão. Sempre vai ser. Eu acho que sempre vai ser cuscuz de macarrão, gente. Pelo amor de Deus, né? A minha... É... Lasan, reais. Eu amo. Tô com tanta vontade de comer lasan, né, gente? Desde... Ah, a minha outra comida é pão com requeijão. Pão com requeijão também? Beleza. Eu gosto de lasanha, eu gosto de, tipo, também feijão. Comida tradicional, sabe? Feijão com arroz, purê. Nossa. Deu vontade agora. Tá de noite, mas deu vontade de comer. Beleza, beleza. Vamos continuar o vídeo. Nas comidas, assim. A minha é muito variada. Eu não tenho uma comida especificamente pra gostar dela. Aqueles é macarrão... E cuscuz. E também pão com requeijão, né? E cuscuz. É, tu já falou isso. Qual é a sua lembrança favorita? O que você lembra de mim? Alguma coisa que a gente gosta muito. Eu gosto quando eu sou pequena. Mas eu não sou mais pequena. Calma, minhas suas caretas. Aqueles são a gente, menina. A lembrança que eu mais lembro é quando ele nasceu. Porque o que eu mais lembro é que eu tô ficando doida. Quando ele nasceu. Mas também tem outra, gente. Se a gente aproveitou que a gente brincou muito. Né? É. Qual é a comida que vocês menos gostam? Tu, qual é? Menina, a gente tem essa cara que parece um burro. É sério. Que eu não gosto? É. É feijão. Tu não gosta? É, de verdade. Tu não gosta de feijão. Meio dulça. A comida que eu menos gosto é mamão. Fruta, né? Fruta, comida, mesmo assim. Mamão. Não gosto. Não, 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 não. Nem chega perto de mim que eu não gosto. A outra coisa é. O que irrita seu irmão? O que irrita? O que eu faço em tu que tu fica bravo comigo? O que é? Não sabe. É porque, gente, eu tô com uma memória cheia na minha cabeça aqui. Ai, não lembra? Não lembro. Ele não gosta quando eu fico fazendo carinho nele, abraçando muito ele. Porque ele é meio assim, né? Ele é meio estressadinho. Quem me irrita com o que ele faz, eu acho que é... Quando eu tô assistindo na televisão e ele vem me perturbar que ele ainda assistia. Eu fico com raiva que só agota. Mas isso é normal com esse irmão, né? Se vocês pudessem viajar junto, pra onde vocês iriam? Então quando a gente viajaria junto, nós dois assim. Nós dois e a família toda. Fala pra galerinha. Porque eu gosto de todo mundo que gosta. Ai, eu queria ir lá naquele país do Lucas Neto. É o meu sonho, gente. É o meu sonho. O que? O meu sonho é ir lá no acampamento do Lucas Neto e ver o Lucas Neto. É o meu sonho. O meu sonho é ir lá no acampamento do Lucas Neto e ver o Lucas Neto. Fala alguma palavra que me descreve. Alice, eu te amo. Só isso. Só isso? No outro vídeo eu falei que me descreve nele. É uma palavra sonho. Sonho. Porque foi um sonho quando ele nasceu e tudo mais. E ainda continua sendo. A outra pergunta é. O que você mais gosta em mim? Abraçar em você. É tipo no rosto. É o quê? Eu gosto só isso. Não, fala alguma coisa, né? Eu gosto do seu bigodinho. E o que eu mais gosto em aqueles é? Ah, gente. O cabelinho dele que tá crescendo, né? É muito fofo. Se eu pudesse, eu não ia contar nunca. Apesar que tá parecendo estranho na câmera, mas é muito fofo, gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente se parece, tipo... Não. Eu tenho uma cabeça bem pequena e você tem uma cabeça grande. Ótimo, me chamou de cabeçona. Beleza. Então, gente, o vídeo foi esse. Essas perguntas foram essas. Se não vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa muito, 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 muito like. E se inscreve nunca lembrando que a partir de fevereiro, dia 1 de fevereiro, começa a sair vídeo todos os dias pra vocês. Então, aproveita, ó. Já ativa o sininho aí. Se você não ativou, ativa agora. Se vocês quiserem mais vídeo com aquelezinho aqui, ó. Se for fuxo, só pedir aí nos comentários que eu vou trazer com eles. É só pedir. Só pedir que ele chega, né? Mas então é isso, gente. Muito obrigada pelos meus inscritos, tá? Eu tô muito feliz. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Você ficou tomando a câmera? Aqui, ó. Uhul!